Vamos começar explicando, o que ficou definido, quem está com a carteira de CNH vencendo, o que mudou, como é que fica, presidente? Lóris, com a deliberação 232 do CONTRAN, todas as pessoas que estão com a sua CNH vencida no mês de março e abril de 2020, terão até o dia 31 de agosto de 2021 para fazer a renovação. As pessoas que estão com a CNH vencida no mês de maio, junho e julho de 2020, terão até o dia 30 de setembro para fazer a sua renovação. E as pessoas que têm ali a CNH vencida no mês de agosto, setembro e outubro, terão até o dia 31 de outubro de 2021 para fazer a renovação. E, consequentemente, as pessoas que venceram a CNH de novembro e dezembro de 2020, terão novembro e dezembro de 2021 para fazer a sua renovação. Agora, todas as pessoas que têm a sua CNH vencida desde janeiro de 2021 até dezembro de 2021, elas poderão renovar na data de aniversário de um ano de vencimento, ou seja, vencer em janeiro de 2021, poderá renovar em janeiro de 2022. E, assim, sequentemente, até chegar às CNHs vencidas em dezembro de 2021, que poderão ser renovadas até dezembro de 2022. Presidente, só para deixar bem claro para o nosso telespectador, ou seja, vamos falar primeiro desse ano, esse ano 2021. As CNHs que vencem esse ano, elas terão que ser renovadas no ano que vem, né? Exatamente. Todas as CNHs vencidas no exercício de 2021 deverão ser renovadas ou poderão ser renovadas no exercício de 2022. Aí, repito, né? As que vencerem em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2022, sem a incidência de multas ou qualquer outra inflação relacionada à fiscalização. Então, agora, nós falamos 2021 e as carteiras que venceram, as CNHs que venceram no ano passado, em 2020, eu queria que você repetisse aquelas datas, presidente, mas eu queria que você que está em casa, sua carteira da vencida, venceu no ano passado, atenção, né? O Marcos Roberto Silva, que é presidente do Detran, vai repetir para você justamente para que não fique nenhuma dúvida, né? As carteiras que vencem esse ano, né? 2021, você pode renovar no ano que vem, mas as carteiras que venceram no ano passado, em 2020, você tem que renovar esse ano, né, presidente? Exatamente. Eu repito aí, né? As carteiras que venceram em março e abril, né, de 2020, poderão ser renovadas até o dia 31 de agosto desse ano. Ou seja, até o dia 31 de agosto de 2021, elas poderão ser renovadas. A partir do dia 1º de setembro, essas CNHs vencidas em março e abril, estarão sujeitas à fiscalização dos agentes aí, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Rodoviária Estadual, Federal, ou qualquer outro agente de trânsito. As CNHs vencidas em maio, junho e julho, né, deverão ser renovadas até o dia 30 de setembro. Ou seja, as que não foram renovadas a partir de 1º de outubro, né, poderão incidir em multa. E as CNHs de agosto, setembro e outubro poderão ser renovadas até o dia 30 de outubro. As CNHs, né, de novembro de 2020 deverão ser renovadas até o final de novembro de 2021, que é desse exercício. E as CNHs de dezembro de 2020 deverão ser renovadas até 31 de dezembro de 2021. Então, esse é o calendário para as pessoas que estão portando a sua CNH com vencimento no exercício de 2020. Presidente, mas tem muitas pessoas que são aquelas pessoas certinhas, certinhas, gostam de andar com tudo em dia. As carteiras que vencerem esse ano, 2021, e se a pessoa quiser renovar, ela pode renovar ou vai ter automaticamente que esperar o ano que vem? Não, Luares, não é essa situação. Isso aí é uma faculdade, é uma faculdade que a pessoa tem, né. Então, assim, é uma situação que nós lidamos bastante com motorista profissional. Várias empresas, por mais que a gente tenha esse lapso temporal aí, né, estendido, elas não admitem que os seus funcionários andem com a CNH ali vencida. Por mais que a sua CNH possa ser renovada até o mês de julho do ano que vem, as empresas não contratam ou não admitem, por exemplo, que os seus funcionários andem com a CNH vencidas. Então, assim, aquelas pessoas que queiram renovar, estamos totalmente aqui trabalhando para servir essas pessoas. Nós trabalhamos no sistema de agendamento, todas as pessoas devem se atentar a isso. Aquelas que estão com prazo já em cima, que é para agosto, deverão entrar no site www.detran.gov.gov.br, fazer seu agendamento e, consequentemente, renovar sua CNH. Temos aí outras particularidades, como, por exemplo, o emplacamento de veículos e transferência de veículos, que também está constante na deliberação, né, que deverá ser realizado no máximo até 60 dias, a partir do dia 2 de agosto. Então, esses prazos que estamos falando começam todos no dia 2 de agosto. E, assim, eu peço a todos que se atentem aos prazos para que amanhã não alegue aí, né, que não tinha conhecimento sobre essas novas aplicabilidades aí decididas pelo contrário.